Eu estive caminhando por essas terras e conheci lugares repletos de cultura e história. Essa cama aqui foi usada pelo imperador Dom Pedro II. Ele esteve por aqui umas quatro vezes e todas as vezes ele foi recebido aqui. E andar por aquelas ruas nos conecta à realidade daquelas pessoas. Foi o primeiro lugar onde eu descobri a fotografia, o pôr do sol no Cristo Rei. Aquela cena das garças voando por cima do Rio Paraíba no final de tarde. A tradição conta lendas e mistérios que permeiam a cultura popular. O pintor na época ele se irritou com uma senhora e falou que ela era muito fofoqueira. E ele foi no finalzinho pintou ela lá no inferno. E esses lugares são feitos de pessoas que nos encantam. E o que vi é que eles sabem muito bem como te conquistar pela barriga. O skin jeans é todo feito artesanal. Já vem de gerações. Minha avó fazia doce, salgado. E quando a lua chega descobrimos experiências incríveis. Por eu ter convivência com muitos nordestinos, fiz uma homenagem para eles. Aí eu criei o sushi nordestino. Uma cidade que é poesia, está repleta de poetas e artistas. Ou sou eu quem morro. Mas a maior poesia é se aventurar e se conectar com a natureza. Este é o Rio do Interior. J3, oferecimento claro. Claro pós, faz seu verão. E plano de saúde Asis. Mais que um plano de saúde, um plano de vida. Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 27 de dezembro de 2023. O ano novo está chegando. Seja muito bem-vindo e obrigado pela sua companhia. Estamos começando mais um J3 com muita informação para você. Por isso, fique com a gente, participe, acesse nossas redes sociais e deixe a sua mensagem. Vamos aos destaques desta noite. Forte tempestade causa estragos em cidades das regiões norte e noroeste fluminense. Em campos, casas são destelhadas e igreja desaba. Já em Porciúncula, comércio segue fechado devido à falta de energia elétrica na cidade. Homem é assassinado a tiros na praia do Farol de Santo Homé. Este homem é conhecido como Geleia, era taxista lá. Depois de longa espera, o projeto da Lei Orçamentária Anual de 2024 está sendo debatido. E as inscrições estão abertas para os ambulantes interessados em participar da tradicional Festa de Santo Amaro. Você confere essas e outras informações a partir de agora no J3. Uma forte tempestade atingiu a região norte de Campos nesta madrugada. Conselheiro Josino e Santa Maria são algumas das localidades atingidas. Vamos chamar a Júlia Alves para falar sobre esse temporal que atingiu parte da cidade. Boa noite, Júlia. Nos dê aí os detalhes. Boa noite, Júlio. Conforme você já adiantou, uma tempestade com vento de 80 km por hora atingiu a região norte de Campos nesta madrugada, causando diversos transtornos. O prefeito Vladimir Garotinho informou que equipes da Defesa Civil Municipal estão trabalhando desde as primeiras horas. Segundo informações de Defesa Civil, uma igreja desabou e subiu para 50 o número de casas que foram destelhadas na região. Um levantamento feito pela manhã desta quarta-feira apontava para 30 imóveis atingidos. Além disso, seis famílias ficaram desalojadas. De acordo com a Prefeitura, choveu cerca de 45 milímetros em pouco mais de uma hora, o que era esperado, o volume esperado, para uma semana de chuva gradativa. Algumas localidades também perderam seus acessos e ficaram ilhadas. Ainda de acordo com o órgão, o vento fez estragos principalmente nas localidades de Ribeiro do Amaro, Conselheiro Josino e Santa Maria. A Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social também enviou equipes aos locais atingidos para entregar cestas básicas e água mineral às famílias atingidas. A localidade mais atingida foi Ribeiro do Amaro. Lá, além do desabamento de uma igreja, ocorreram 13 quedas de árvores. Mas, já nas primeiras horas desta quarta-feira, agentes da Defesa Civil realizaram a desobstrução de pistas em Conselheiro Josino, Santa Maria, Ribeiro do Amaro, Gandu e Vila de Palha. Equipes da Secretaria de Serviços Públicos trabalharam na retirada de galhos e realizando a limpeza das vias, além de verificar a real situação dos locais atingidos e as estruturas das casas. O secretário Rodrigo Carvalho está montando uma força-tarefa com os crais de Morro do Coco e de Travessão. Nós entramos em contato com o secretário de Defesa Civil, que nos enviou um vídeo com a atualização das ações que estão em andamento nos locais afetados. Segundo ele, a ação começou desde ontem. Vamos acompanhar. A Defesa Civil esteve ontem na localidade de Santa Maria, pela manhã. Fizemos grandes trabalhos de desobstrução de pistas. Às 17h, 17h30, nós fomos acionados e deslocamos para Conselheiro Josino, Ribeiro do Amaro. Lá a situação foi bastante grave, porque nós tivemos quedas de árvores, retiradas de árvores, com raiz e que, graças a Deus, não atingiu pessoas, não atingiu residências contendo as pessoas em seu interior. Então, o trabalho foi intenso pela quantidade de árvores que foram retiradas, pela quantidade de telhas que foram retiradas das suas residências. Então, o trabalho da Defesa Civil, no momento, está de levantar todas essas moradias que tiveram destelhamentos e, a partir daí, então, nós estabelecermos um trabalho conjunto com outras secretarias. Agora, pela manhã, a Secretaria de Limpeza Pública está se dirigindo para o local para começar a retirar galhos de árvores, restos de troncos, que foram ontem cortados pela Defesa Civil. Outra equipe da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social para verificar a questão dos desalojados. São muitos os desalojados e que nós vamos ter a oportunidade de ter um levantamento mais preciso agora com as equipes, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social. Bom, o tempo hoje permaneceu nublado e a previsão é de chuva moderada. Ainda de acordo com o Centro de Monitoramento de Desastre, para os próximos dias estão previstos mais chuvas e ventos moderados. Há ainda a possibilidade de chuva mais intensa no primeiro dia do novo ano. Volto com você, Júlio. Ok, a gente segue acompanhando essa situação aí, é difícil, bastante difícil aí dos moradores dessa região, né, de campos. Campos é muito extenso, é um município enorme. E esse ponto do município recebeu esse volume maior de chuvas e também com a chegada de mais intensidade nos ventos. E por isso, então, esse estrago tão grande por lá. Bom, pelo menos a gente não tem nenhum relato de pessoas que perderam suas vidas, enfim. Então, são questões materiais. A prefeitura já está a par, as ações estão sendo realizadas pelas secretarias e a gente torce para que tudo volte ao normal o quanto antes. E ontem, uma ventania também atingiu a RJ 224, rodovia que liga Campos a São Francisco de Itabapuana. Galhos de árvores caíram e choveu muito por volta das quatro e meia da tarde. Várias localidades ficaram sem energia elétrica, tanto em Campos quanto em São Francisco de Itabapuana. Não há também relatos diferidos. Outros municípios da região noroeste também seguem sofrendo as consequências do temporal de ontem. Dentre eles, Natividade e Porciúncula. Essas cidades estão sem energia elétrica, sem internet, sem telefonia e sem água. O comércio segue fechado. Padarias, açougues, postos de combustíveis estão sem conseguir abrir as portas. Só um supermercado lá de uma grande rede que locou um gerador e conseguiu abrir as portas. O prejuízo e os transtornos são enormes. Você está vendo imagens aí que foram cedidas pelo Robinho, muito conhecido como Camisola. É sempre um grande colaborador aqui do nosso jornal. Está sempre nos enviando informações aí da região noroeste. E ele segue aí no veículo fazendo algumas imagens, passando tanto por Porciúncula quanto por Natividade. E nos dando esse relato dessa situação difícil dos moradores. E o interessante é que a gente buscou informações em outros veículos e tudo e não conseguiu essas informações justamente porque essas localidades estão ilhadas, essas cidades estão ilhadas. Você está vendo imagens aí de um supermercado fechado, um outro também. Essas cidades não têm contato por telefone, não têm internet, não têm energia, não têm água. A prefeitura de Porciúncula colocou um carro de som nas ruas, circulando pelas ruas, informando que é para a população economizar a água porque não há previsão das bombas da SEDAI, que é a companhia que atende o município com fornecimento de água, as bombas voltarem a funcionar. Porque não há previsão da retomada da energia elétrica por lá. Lembrando que Itaperuna também passou por dificuldades, também por falta de energia, mas a energia foi restabelecida lá. Mas em Porciúncula e em Natividade, a população segue ilhada. A gente pediu aí um retorno das autoridades, mas ainda não conseguiu uma resposta definitiva, a não ser da prefeitura nos dando a informação de que está pedindo, cobrando o retorno da energia elétrica e pedindo a população para economizar. Você imagina você num lugar sem energia elétrica, sem água, sem internet, sem telefonia, sem absolutamente nada. É como se voltasse aí, sei lá, 100 anos no tempo. Olha, e após o temporal que atingiu fortemente o município de Itaperuna, no noroeste fluminense, a prefeitura divulgou uma nota atualizando sobre os estragos e as medidas tomadas. Eu vou chamar mais uma vez ao vivo aqui a Júlia Alves para nos passar mais informações. Fala aí, Júlia, o que tem de novidade lá de Itaperuna? Alô, Júlia, a gente está sem contato com a Júlia? Vamos tentar restabelecer esse contato com a Júlia e a gente já chama para ela poder passar as informações sobre Itaperuna. Itaperuna, como eu citei aqui, foi um desses municípios do noroeste que foi bastante atingido pelas chuvas. Ontem a gente mostrou aqui imagens impressionantes do município de Itaperuna. Caiu aí uma tempestade em Itaperuna. A cidade ficou completamente alagada. Também houve falta de energia, porque também a gente apresentou imagens aqui onde os raios atingiram e causaram uma sobrecarga na rede de energia elétrica. Vários transformadores explodiram, então muitos bairros ficaram sem energia, mas por lá já foi possível retomar o fornecimento de energia. Entretanto, nos municípios de Porciúnculo e Natividade, a população segue aí sofrendo, passando por dificuldades. Já conseguimos contato lá com a Júlia ou ainda não? Ainda não? Agora foi? Então vamos lá, vamos chamar a Júlia. Júlia, nos passe aí informações sobre Itaperuna. A gente estava falando aqui sobre a situação desde ontem. O município de Itaperuna passando por uma grande dificuldade. E os estragos foram aí já contabilizados em parte pelo Poder Público Municipal e ações já foram colocadas em prática. Nos dê aí atualizações sobre Itaperuna. Esse extremamente importante município do Noroeste Fluminense é a referência para o Noroeste, o município de Itaperuna. Júlia, a Secretaria Municipal de Segurança, Proteção e Defesa Civil informou que choveu nessa terça-feira 41 milímetros em uma hora, iniciando às três da tarde com ventos entre 80 e 110 quilômetros por hora. O acumulado de chuva nas últimas 24 horas é de 52 milímetros. O nível do rio Muriaé chegou a 2 metros e 43 centímetros após a chuva por volta das quatro da tarde, mas diminuindo gradativamente, chegando a 2 metros e 19 centímetros às 8 e 15 da noite, bem abaixo da cota de atenção, que é de 9,2 metros. De acordo com a Prefeitura de Itaperuna, 28 pessoas estão desalojadas e foram para a casa de parentes e amigos. Alguns idosos decidiram sair de suas casas por conta da falta de energia elétrica. Não há feridos ou desabrigados. A Secretaria de Obras está com suas equipes nas ruas, retirando árvores, galhos e telhados que estão obstruindo as vias públicas. Até o momento foram contabilizadas cerca de 58 árvores que caíram por conta da velocidade do vento, mas acredita-se que esse número possa ser ainda maior. A equipe da Defesa Civil está, neste momento, atendendo vários chamados e realizando vistorias em imóveis que sofreram algum tipo de avaria. Volto com você. Ok, Júlia. Obrigado aí pelas informações, pela atualização e a gente segue acompanhando essa situação de perto, mesmo porque ainda há previsão de chuva, principalmente para essa região. Então, o cuidado deve ser redobrado. E as prefeituras do Noroeste e a Prefeitura de Campos também estão incluídas aqui no Norte, porque parte do município também sofreu avaria, sofreu estragos com esse temporal que assolou e vem assolando os municípios do Noroeste, da região serrana e agora também do Norte Fluminense. A região serrana do estado do Rio, Noroeste Fluminense e Norte Fluminense. Um homem foi assassinado ontem à noite na Praia do Farol de Santo Homé. Ele era taxista e estava dentro do carro quando foi morto a tiros. No veículo havia uma outra pessoa que não se feriu. Ela teria informado à Polícia Militar que eles estavam no veículo quando dois homens se aproximaram numa motocicleta e efetuaram os disparos. O crime ocorreu no bairro do Cheché. O taxista, identificado como Sandro e mais conhecido como Geleia, tinha um ponto na rodoviária do Farol. O caso foi registrado na delegacia do centro e está sendo investigado pela Polícia Civil. Os autores do crime fugiram logo após efetuarem os disparos e seguem sendo procurados. Geleia também era dona de um churrasquinho que também funcionava ali em frente à rodoviária do Balneário Campista, da Praia do Farol de Santo Homé. Um homem armado foi preso após reagir a uma abordagem policial nesta terça-feira na rua Luiz Peçanha da Cruz, no distrito de Travessão, em Campos. De acordo com a polícia, durante o patrulhamento, o homem foi visto com uma arma na mão e fugiu ao avistar a polícia. Mas o suspeito caiu e foi abordado. Com ele, foi apreendido uma pistola calibre .380 e 30 munições e dois carregadores. O suspeito foi conduzido para a delegacia de Guaruz. Vê aí, né? A polícia está atuando fortemente, principalmente nesse período aí do ano aí, onde me parece que o volume de ocorrências aumenta, né? O número de acidentes aumenta, o número de ocorrências aumenta, parece que o pessoal fica eufórico, né? E a bandidagem vai para a rua para tentar efetuar vários roubos aí, não especificamente nesse caso aí. A pessoa, na realidade, foi encontrada com a arma, mas não estava em nenhum outro ilícito. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social informa que o site do Cadastro Único, o Cade Único, estará indisponível até o dia 31 de dezembro. Com isso, o atendimento para os serviços do Cadastro Único estará disponível até o dia 2 de janeiro nos Centros de Referência de Assistência Social, Centro de Referência Especializado de Assistência Social na gestão do programa e este período foi determinado pelo Governo Federal para uma atualização do sistema. O Cadastro Único, ou o Cade Único, é o registro que permite ao Governo saber quem são e como vivem as famílias de baixa renda no Brasil. Para se inscrever, é necessário procurar o CRAES de referência, a gente está mostrando um dos CRAES aí, esse é o CRAES Goitacazes, e vale ressaltar que todos podem se cadastrar. Para isso, o responsável pela família precisa levar um documento com foto, como carteira de identidade. Além disso, é necessário estar com o CPF ou título de eleitor, comprovante de residência e os documentos de todas as pessoas da família que moram com ela, além da declaração escolar. Outro passo importante é levar todos os CPFs de todos que moram na residência. Bem, ambulantes interessados em participar da tradicional festa de Santo Amaro, padroeiro da Baixada Campista, podem fazer suas inscrições a partir de hoje, até sexta-feira, agora, dia 29, na sede da Secretaria de Ordem Pública, localizada nos autos da rodoviária Roberto Silveira. Quem tem mais detalhes é a nossa repórter Júlia Alves. Júlia, conta pra gente aí o que os ambulantes devem fazer para se inscrever. Os interessados devem apresentar cópias dos documentos pessoais e pagar a taxa de inscrição de duas úficas. Microempreendedores individuais estão isentos do pagamento mediante a apresentação das últimas três guias pagas. A avaliação dos requerimentos será realizada no dia 8 de janeiro. Ao todo serão disponibilizadas 70 barracas, sendo 30 destinadas à atividade de artesanato e 40 para bebidas e alimentos. É importante dizer que os ambulantes devem seguir rigorosamente as normas estabelecidas, incluindo a utilização exclusiva da barraca para a comercialização dos produtos informados na inscrição. A venda de bebidas em garrafas de vidro é proibida e as barracas devem funcionar durante todos os dias do evento, que acontece entre os dias 12 e 15 de janeiro de 2025. Essas são as informações. Júlio, volto com você no estúdio. Ok. O pessoal normalmente já está acostumado com esse procedimento. Normalmente são as mesmas pessoas, ou pessoas que já trabalharam nessas barracas, que acabam se cadastrando para participar dessas atividades. E o valor é um valor simbólico, são duas unidades fiscais do município, duas UFICAS. Então é só o pessoal buscar informação com os detalhes no nosso portal de notícias, tem todas as informações lá. Acesse o nosso portal de notícias, que é o j3news.com. Tem também informações, obviamente, no próprio site do Poder Público Municipal. Olha, uma semana após ser lançado pelo governo, o programa Celular Seguro do Ministério da Justiça e Segurança Pública já resultou no bloqueio de 3.896 aparelhos roubados, furtados, perdidos ou extraviados. A ferramenta Celular Seguro recebeu 1.658 alertas de usuários vítimas de roubos. Outros 1.154 alertas foram motivados por furtos, já 801 por perdas e 283 por motivos diversos. Só no último dia 20, foram mais de 1.100 medidas restritivas. São Paulo é a unidade federativa com o maior número de alertas de bloqueio. 1.100. Em seguida, aparece a cidade do Rio de Janeiro, com 453. Pernambuco, com 286. Bahia, com 272. E Minas Gerais, com 259. O programa Celular Seguro, como aplicativo, é uma iniciativa federal de combate ao roubo e ao furto de aparelhos celulares e aplicativos digitais no país. Por meio do site e também do aplicativo, as vítimas podem comunicar o crime e pedir o bloqueio imediato dos aparelhos, dos aplicativos bancários e de novos acessos aos dispositivos. Ainda de acordo com o Ministério, mais de 700 mil e 697 pessoas acessaram o aplicativo por meio da plataforma gov.br. Cada pessoa que se cadastra no celular seguro pode indicar pessoas da sua confiança, autorizando-as efetuarem o bloqueio em seu nome. O próprio dono do aparelho cadastrado pode bloqueá-lo, acessando o site e também usando um computador seguro. Não há limite para o cadastro de números, mas eles precisam estar vinculados ao CPF para que o bloqueio seja então efetivado. Não há opção de bloqueio temporário. Caso o aparelho seja recuperado, o usuário terá que entrar em contato com a operadora de telefonia e com os demais parceiros do projeto Celular Seguro, e assim como bancos e aplicativos, para então reativar os seus acessos. É, mas gera uma segurança para as pessoas. Você já tem um prejuízo enorme, que é perder um celular, e celular não é barato. A maioria dos celulares mais modernos são celulares que têm valores expressivos. Então, a pessoa acaba colocando ali, na palma da sua mão, colocando no seu bolso ou na bolsa, no caso, malas e tudo, no caso de se levar esse aparelho para outros locais, toda a sua vida. Fica ali seu registro bancário, fica tudo o que você tem, todos os acessos que você faz, todas as conversas que você tem nos aplicativos. Então, é fundamental que você siga todas as orientações para aumentar a segurança. Afinal de contas, como eu já havia dizendo ali, além do prejuízo material de se perder o celular, você também pode perder sua privacidade e aumentar o prejuízo se a pessoa conseguir acessar outros dos seus dados nesse mesmo telefone celular. Olha, um novo valor para o salário mínimo para o ano de 2024 já está definido. Será de R$ 1.412,00. A decisão do governo federal aconteceu após a aprovação do relatório sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2024. O reajuste para o novo salário mínimo entrará em vigor a partir de janeiro do próximo ano, com o pagamento inicial em fevereiro. A definição do novo valor aguarda a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deve acontecer até o último dia deste ano. O acréscimo de R$ 92,00 representa 6,97% de aumento sobre o valor atual, que é de R$ 1.320,00. Olha aí, o prefeito de Campos, Vladimir Garotinho, concedeu agora à tarde o abono natalino do valor de R$ 1.000,00 aos servidores da Câmara. Vão receber a gratificação os servidores públicos ativos, efetivos e comissionados que estejam em efetivo exercício nos quadros do Legislativo Municipal. O valor será pago em cota única extraordinária, com pagamento previsto para o mês, ainda para este mês de dezembro. Então, nos próximos dias, o pagamento será efetuado em um único vínculo, independente da quantidade de matrículas do servidor. Aqueles que detêm cargos desmembrados, que corresponderiam ao bônus extraordinário, a proporção de sua remuneração. Não recebem esse abono os servidores que se encontrem em licenças sem vencimentos, afastados ou cedidos, com ou sem ônus pela Câmara Municipal, em licença médica, com afastamento superior a três meses anteriores à publicação dessa lei. O custeio será efetivado com verba proveniente dos recursos previstos no orçamento, com autorização de suplementação, se necessário. Então, está aí uma boa notícia no final de ano para os servidores da Câmara Municipal de Vereadores de Campos. Olha, está sendo debatido, neste momento, na Câmara de Dirigentes Logistas de Campos, o projeto da Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2024. E, segundo a Prefeitura de Campos, o número de inscrições e confirmações de órgãos públicos e entidades que desejam fazer o uso da palavra na audiência pública de apresentação e discussão da LOA 2024, indica um recorde de participação. A LOA estima a receita e fixa as despesas do município para o exercício financeiro do próximo ano. A audiência começou às 5 da tarde e segue até às 7 da noite, podemos se estender um pouco mais. A proposta do Executivo é um aumento de R$ 106.388.030,88 no exercício do ano que vem. Está na hora da gente fazer o intervalinho, é coisa rápida. A gente volta já já com muito mais informação para você. Beda é Asis, mais segurança com o hospital que é referência no Estado. Lilia Neves é Asis, mais carinho na gestação, nascimento e desenvolvimento do seu bebê. Oncobeda é Asis, mais tecnologia com maior centro integrado de oncologia do Norte Fluminense. Bedalab é Asis, mais precisão com um dos melhores laboratórios de análises clínicas da região. E você, ainda não é Asis? Venha fazer parte da nossa família, Asis. Mais que um plano de saúde, um plano de vida. E você, ainda não é Asis? E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 E o que vi é que eles sabem muito bem como te conquistar pela barriga. O skin jeans é todo feito artesanal, já vem de gerações. Minha avó fazia doce, salgado, por isso que eles ficam assim tão deliciosos. E quando a lua chega descobrimos, por eu ter convivência com muitos nordestinos. Eu fiz uma homenagem, eu fiz uma homenagem pra eles, né, aí eu criei o sushi nordestino. Uma cidade que é poesia está repleta de poetas e artistas. Mas a maior poesia é se aventurar e se conectar com a natureza. Este é o rio do 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 rio Conscientizar as pessoas da estrutura e do funcionamento do racismo na sociedade, tornando-as aptas a reconhecê-lo e combatê-lo. A Prefeitura de Campos, através da Subsecretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos, realiza no primeiro mês de 2024 esse curso para quem busca mais conhecimento sobre as relações étnico-raciais e a luta antirracista. As inscrições estão abertas até o dia 2 de janeiro pelo site do município. Serão discutidos em quatro aulas temas para a compreensão conjuntural da sociedade no que tange à opressão estrutural racial por meio também do conhecimento de intelectuais brasileiros negros e negras que desenvolveram conceitos e ideias no combate ao racismo no Brasil e no mundo. A Prefeitura de Itaperuna abriu inscrições gratuitas para a Colônia de Férias 2024. As inscrições podem participar das atividades crianças entre 7 e 12 anos de idade. As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira no Centro Poliesportivo, que fica na rua Luiz Carlos Pereira, Tirano 148, na Cidade Nova. A Colônia de Férias 2024 vai ocorrer no dia 15, entre o dia 15 e o dia 19 de janeiro. Das 8 da manhã até o meio-dia no Centro Poliesportivo e é uma iniciativa da Secretaria de Esporte e Lazer de Itaperuna, em parceria com as Secretarias de Educação e de Assistência Social, Trabalho e Habitação. A Secretaria Municipal de Saúde já está disponibilizando o exame ecocardiograma fetal para gestantes da Rede Pública de Saúde de Campos. Ele avalia o coração do feto para identificar anomalias e arritmias. O ecocardiograma passou a ser obrigatório por força da Lei 14.598, desse ano de 2023, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, o exame foi incorporado ao protocolo de assistência às gestantes em todas as unidades básicas de saúde, as UBSs. Assim que a mulher descobrir a gravidez, ela deve procurar a UBS mais perto de sua casa, agendar o atendimento no site da Prefeitura, clicando na aba Consulta Fácil. Então, está aí mais um passo importante para a saúde da mamãe e dos bebezinhos dos fetos. Vamos, então, conferir como vai ficar o tempo para amanhã em Campos e região. Em Campos, no norte do estado, a quinta-feira será de muitas nuvens com aberturas de sol. A mínima é de 21 graus e a máxima é de 30. Em Cabo Frio, na região dos lagos, o dia será ensolarado com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. A mínima é de 19 graus e a máxima é de 28. Já em Nova Friburgo, na região serrana, o dia ficará nublado com aberturas de sol. A mínima é de 13 graus e a máxima é de 22. A Prefeitura de Campos, através da Subsecretaria de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, inicia na próxima semana a reforma para preparar as instalações da colônia de férias da terceira idade para a temporada do verão 2024 na Praia do Farol de Santo Homé. Serão realizados serviços de reparos nas redes elétrica, hidráulica, reboco e pintura. O órgão também já trabalha na elaboração da programação das atividades, com ênfase na ampliação da oferta de serviços para promover o bem-estar dos idosos, moradores e também turistas que optam por veranear na Praia de Farol de Santo Homé. Devido à ampla programação de verão, que mais uma vez contará com o Campeonato Regional de Pesca, em parceria com a Fundação Municipal de Esporte e passeios por pontos turísticos em ônibus de 31 lugares, com ar-condicionado e banheiro a bordo. Coisa boa, notícia boa. Cuidar bem aí dos nossos idosos, todos aqueles que já contribuíram e continuam contribuindo para o bom andamento da nossa sociedade. O Centro de Controle de Zoonoses realiza amanhã o último mutirão deste ano de 2023. A ação integrada contra a dengue acontecerá nesta quinta-feira no bairro Jardim Carioca, em Guarulhos. A concentração dos agentes de endemias será na Escola Municipal Santo Antônio. Os mutirões de combate à dengue, zika e chikungunya contam com a participação de diversas secretarias, entre elas de saúde, meio ambiente, ordem pública e postura, educação e limpeza pública. A ação integrada aconteceu semanalmente durante todo o ano de 2023 e esta será a última. Todas as atenções agora estarão voltadas para o verão, quando a incidência do mosquito transmissor da dengue é maior. Nós temos também o mutirão que acontece em intersecretarias toda quinta-feira na nossa cidade, onde ao longo do tempo tem demonstrado que isso tem evitado que a gente entre em epidemia, então a gente está em um estado de alerta. E esse estado de alerta inclui você, que está nos vendo agora. Então, nesse momento, você como propriedade da sua residência, você tem que olhar seu terreno, tira aqueles 15 minutos, não ser repetitivo, mas sempre fazendo o nosso trabalho de casa, que é o que? Olha o nosso quintal, os inservíveis, o pneu, a planta, o dreno da geladeira, o dreno do ar refrigerado. Então, tome todos os cuidados, que 80% da dengue está dentro da sua residência. O nosso trabalho preventivo nós estamos fazendo, mas nós dependemos de você. Ações do CCZ de Combate ao Mosquito também serão realizadas na Praia do Farol de São Tomé e em outras localidades. Bem, a gente já está pertinho de encerrar a nossa edição do J3, mas tem uma notícia aqui que me chamou a atenção, e está em nosso portal de notícias, o j3news.com, é que no Rio, pomada modeladora de cabelo faz emergência a lotar após o Natal. A preocupação, você está vendo o QR Code aí para você acessar o nosso portal de notícias. Mais de 100 pessoas, veja bem gente, mais de 100, deram entrada na emergência oftalmológica do Hospital Municipal Souza Guiar, na zona norte do Rio de Janeiro, com queimaduras nas córneas, devido ao contato da pomada modeladora de cabelos com os olhos, na última segunda-feira e também ontem. Então, olha só, as pessoas estão fazendo tranças, estão procurando se enfeitar, ficar mais bonita, se arrumar e tudo, mas essas pomadas modeladoras, elas já foram proibidas pela Anvisa. Um dos efeitos colaterais dessas pomadas está justamente numa cegueira, que pode ser temporária, mas pode ser permanente. Então, não utilize. Fica a dica aí. A dica não é minha, a dica são das autoridades médicas que estão alertando para esse perigo. Acabo de ler agora para você que mais de 100 pessoas deram entrada no Souza Guiar, que é um hospital de referência no Rio de Janeiro. E várias outras unidades vêm recebendo pessoas, principalmente jovens, que têm insistido em utilizar essas pomadas modeladoras, que já foram retiradas do mercado e estão proibidas pela Anvisa. Então, fica aí a dica para que você não faça uso desse tipo de produto, para não colocar a sua saúde em risco, principalmente a saúde dos seus olhos. A gente está finalizando mais uma edição do J3 e tem encontro marcado já, tá? Para amanhã, com muita informação para você. Um grande abraço. Acesse nosso portal de notícias, j3news.com. Tudo num só lugar. Você tem informações do nosso site, do nosso impresso. Você tem informações também da TV. Tudo num só lugar. Acesse j3news.com. E até amanhã, às seis da noite. J3. Oferecimento Claro. Claro Pós, faz seu verão. E Plano de Saúde Asis. Mais que um plano de saúde, um plano de vida.